Então, tô começando a gravar aqui. E eu vou compartilhar. Opa, e aí Gabriel? Tudo bem? A gente tem, então, alguns materiais aqui. Tem a lista e tem os slides aqui. Então, os slides do capítulo 4 são esses. Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, aqui a gente vai usar esses slides hoje. E Daniel chamou a atenção aí. Então, a gente tem algumas listas de exercícios. Então, Daniel, você chamou a atenção. Opa, e aí? Tudo bem? Você chamou a atenção sobre essa lista de simulação aqui, né? Essa aqui, né? Tá, deixa eu... Só pra gente ser bem concreto. Então, fala. Qual o exercício? Ah, na verdade é o 5. 5, né? Geração de números aleatórios via inversa da CDF. Tá. Então, essa pergunta aí é só pra ilustrar na prática, né? Esse método da inversa da CDF. Então, só um exemplo, assim. Mas acho que é um exemplo interessante por alguns motivos, né? Então, essa questão pede o seguinte. Então, se tiver uma variabilidade X com PDF dada por 5 quartos de T elevado a menos 2, quando T varia entre 1 e 5, Então, quando T é menor do que 1 e maior do que 5, ela é igual a 0. A gente pode até verificar, né? Que isso é uma PDF válida. Então, a integral dela tem que ser igual a 1, né? Então, a integral dessa F de T dt, para ter variando entre 1 e 5, tem que ser igual a 1. Então, de parte, isso é a integral de 5 quartos de T menos 2 dt. Então, de 1 a 5 é igual a 5 quartos vezes T elevado a menos 1, né? Essa é a regra, a gente soma um expoente, e aí a derivada disso é menos, então, e bota o menos na frente, né? Então, bota o menos aqui, né? Bota aqui um menos aqui. Isso aqui variando de 1 a 5. Então, isso aqui é igual a menos 5 quartos de 1 quinto menos 1, né? Ou seja, 5 quartos vezes 1 menos 1 quinto, que é 4 quinto, logo, tá igual? Beleza. Isso aqui é uma integral de 1 a 5. Se a gente quiser a CDF, a gente quiser a integral de 1 a 1x, ou um tzinho qualquer, né? Aí só tem que tomar cuidado aqui com a tecnologia, né? Na hora de fazer a integral, pra gente não usar a mesma letra aqui e aqui, né? Mas sim, é importante fazer a integral sim, então, obter o f de x, tá aqui um ponto x, né? Isso aqui é igual a integral de 1 até x de f. É isso aqui, né? Ok? Então, a ideia de uma gravitória de 1, que ela é 1, a gente pode gerar mais de x a partir da mais de 1. Então, essa aqui é só resolver isso. Mas a ideia, então, é sempre só integrar? Porque só integrando, quando é aquele exemplo da exponencial, não sair direto do f de zon, que é o que a gente precisa fazer a seleção. Aquele, se for exponencial, por exemplo, se for exponencial, né? Vou botar aqui, pra não confundir. É, sai assim. É, daqui, ó. Tem aqui os slides, ó. É, então, esse é o caso, mas no caso da exponencial, tem aqui os slides. Aqui, ó, esse é o caso da exponencial. Então, no caso da exponencial, aqui, ó, é... É, ó, vamos ver. Vamos ver essa integral aí, ó. Ah, o fzinho... O fzinho de x, né? É, pra, no caso da exponencial, fzinho de x é lambda, é elevado menos lambda x, que é o fzão, é integral, de 0 até x. Eu vou botar aqui t. T? Controlando. Ah, controlando os correntes. Ah, é. Obrigado. Então, isso aqui, como é que a gente resolve essa integral, né? Qual seria o macete, né? Como é que a gente pode... Ah, na verdade, essa integral não é tão difícil, porque é só botar pra fora o lambda e a integral de... Da exponencial é a própria exponencial. Ok? Então, é elevado a menos lambda t. Só que tomando cuidado, porque a derivada disso, acaba caindo menos lambda. Então, tem que, também, dividir por menos lambda. Ok? Aí, aqui, variando de 0 a x. Então, corta esse com esse. Então, quando é igual a x, é menos, é elevado a menos xd. E quando é igual a 0, é menos 1. Menos lambda x. É. Menos menos 1. Então, dá mais 1. Ah, é bem, é. É, expoente a 1. Então, é 1 menos, é elevado a menos lambda xd. É, eu tinha derivado por x, por exemplo. Ah, você derivou por relação a xd. É, tem que ter uma... Tem que ter uma... Peraí, tem que ter uma... Bastante cuidado com o limite de integração pra não confundir com a variável dame, né? Que é a variável que fica aqui dentro. É, aqui eu até troquei a tecnologia de proposta pra não confundir, né? Se não, se você tivesse copiado direto daqui pra cá, ia dar problema. Não. Beleza. E aí, graficamente, a ideia é que esse f de x, então, é 1 menos elevado a menos lambda x. Então, é... É uma coisa assim, né? Então, quando a gente pega uma amostra aqui, no eixo y, se a gente obtém aqui um u0, esse valor daqui é o f a menos 1 de x no ponto u0, né? É, então, a probabilidade... Isso daqui é proporcional à probabilidade de u ser menor ou igual que o zero. Isso daqui é a... É... Exatamente, a probabilidade de u ser menor ou igual que o zero. É, que é igual à probabilidade de x ser menor, né? Então, isso daqui é a probabilidade de u ser menor do que o zero. O que é o próprio u0, né? Porque a probabilidade de u ser menor ou igual que o zero é igual ao próprio u0. Esse ponto aqui é o ponto f de x, f é menos 1, é x de u0. E a probabilidade de x ser menor ou igual, então, f de x é menos 1 de u0, né? É igual à probabilidade de x ser menor ou igual que isso, é igual ao próprio u0, né? Então, aplicando f de x dos dois lados, a probabilidade... Ou seja, essa variável daqui é uma variável uniforme. É isso que a gente constrói. Essa variável, quando a gente faz f de x, x, isso aqui é uma variável aleatória. Ok? O que a gente está mostrando aqui é que se essa probabilidade de u ser menor ou igual que o zero é próprio ou zero, então, essa variável aleatória, ela tem a mesma distribuição que uma variável uniforme. A semente que a gente usa sempre vem de uma amostra uniforme, porque... Calma, a semente... É, isso é uma outra história. O zinho zero. O zinho zero é um valor aleatório que a gente pegou de uma uniforme entre zero e um. Então, o importante aqui é que no eixo y a gente tem números entre zero e um. E no eixo x a gente tem números entre zero e infinito. A gente pega, com o de a dois números pseudo aleatórios, um número entre zero e um. A semente não, mas a amostra que a gente... A amostra, exatamente. Ela tem que vir de uma uniforme, porque a CDF só vai ter esse intervalo de valores de zero e um. Então, a gente tem que pegar um valor de zero e um também. Exatamente. Na verdade, também a outra motivação é que a gente sabe como colher amostras de números pseudo aleatórios que variam entre zero e um. Que tem aqueles geradores de números pseudo aleatórios. Então, a motivação é essa. A motivação prática é, olha, eu sei como colher números pseudo aleatórios entre zero e um. Ok? Agora, a pergunta é, poxa, se eu sei como colher números aleatórios, pseudo aleatórios entre zero e um, como que eu posso, a partir desses números, gerar amostras de qualquer outra distribuição? Esse que é o desafio, né? Professor, só um comentário. Fala, Matheus. Então, se eu poderia explicar, por favor, por que que o senhor chegou à conclusão que a distribuição é uniforme? Essa última linha aqui? Isso. É porque sempre que você tiver a probabilidade de alguma coisa ser menor ou igual que um x igual a x, isso aqui, opa, tudo bom. Isso aqui sempre, a partir disso conclui que esse cara é uniforme. Que essa é a definição de uma variável uniforme. De uma variável uniforme, a variável tal que a CDF dela é igual ao próprio valor, né? Pra uma uniforme, se você pensar na distribuição uniforme, exatamente o gráfico da CDF é exatamente assim por quê? porque a probabilidade de ser menor ou igual que um certo valor é o próprio valor, é um triângulo é um você entende que a CDF escala linearmente exatamente, para uma uniforme sim é ok? então é por isso então em outras palavras, você está dizendo que você sabe sortear uma probabilidade exatamente a gente está dizendo algumas coisas mas a gente está dizendo que a gente sabe sortear números pseudo aleatórios entre 0 e 1 isso daí vem da do indicadores de números pseudo aleatórios aquela fórmula lá do número mais algum outro módulo algum outro o LCG o LCG seria aquele gerador exatamente é ah, você está aí? ah, você está caramba se teleportou sim ah legal então então o que que a gente estava ah, tá então a gente sabe gerar ajustes pseudo aleatórios e aí o que a gente está falando é que se vocês já não são do aleatório entre 0 e 1 como que eu vou gerar amostras de um outro número qualquer? então isso aqui tudo bom é a metodologia porque se esse cara daqui é uniforme né se esse f de x é de x do x é uniforme então fazendo essa transformação eu consigo obter amostras desse próprio x né porque é bom a a visualização gráfica é essa né é a a a probabilidade de x ser menor ou igual que esse cara é igual a probabilidade de u a probabilidade de x ser menor ou igual que isso é igual a probabilidade de u ser menor ou igual quer dizer a gráfica aí você vê isso a probabilidade de x ser menor ou igual que isso é igual a probabilidade de u ser menor ou igual que o zero gráficamente a gente vê aqui se isso aqui aconteceu se x é menor ou igual que isso então é porque o u deu menor ou igual que aquilo então isso aqui é igual a isso só que isso aqui é igual a u zero né logo a gente conclui que se eu tirar amostras é uniformes entre zero e 1 né e e fazer essa transformação que eu vou estar colhendo amostras de x né essa que é a ideia a probabilidade de f de x ser menor ou igual que o zero igual a u não poderia acontecer se f de x não fosse uniforme a probabilidade de f de x ser menor ou igual a u não poderia acontecer se u não fosse uniforme se f de x não fosse uniforme é não não poderia porque basicamente é isso são formas alternativas de descrever uma variável aleatória ou pela pdf ou pela cdf ou pela transformada então se você escreve por uma você está completamente escrevendo também pelas outras é uma relação de c e somente c então é se isso daqui é verdade se a probabilidade da variável ser menor ou igual a zero isso aqui implica se fica é aqui o f é dessa aqui fica uma nota assim meio carregada né mas é isso mesmo é f x x x é no ponto o zero é igual a o zero é isso que a gente está dizendo ali se tirar a derivada disso né se tirar a derivada com relação a a o zero né se tirar a derivada então a derivada desse f com relação ao zero é derivada que é igual a 1 ou seja a f a densidade é constante se eu se eu caracterizo uma variável u eu digo probabilidade de u ser menor ou igual a x é igual a x isso é cdf né então quer dizer que f de u no ponto x é igual a x como é que um corpo tem a pdf a pdf é pela derivada derivada com relação a x vai dar 1 a derivada de x com relação a x é 1 então isso quer dizer que a pdf é constante qual a variável que tem a pdf constante é uniforme ok então é é uma relação de são formas alternativas de caracterizar uma variável aleatória então uma das formas se for uma variável discreta você pode caracterizar pela tabela ok você faz a tabela todas as probabilidades pela cdf pela pmf pela transformada ou por todos os momentos você pode caracterizar a média segundo momento terceiro momento que a média todos os momentos também você automaticamente caracteriza a variável aleatória então são várias formas de representar a mesma coisa ok é então por isso naquele terceiro passo dos três passos é derivada 1 é aqui ó é é exatamente aqui é esse é um caso especial que é derivada da 1 é nesse caso daqui né então aqui nesse nessa regra dos três passos é então a gente aplicou os três passos é que na verdade aqui ó aplicou o primeiro passo se a qualidade de y ser menor no ponto yzinho né que é que é igual a qualidade de x ser menor igual a que f x a menos 1 no ponto yzinho que é o x0 isso aqui é o x0 né na figura lá ok se esse aqui for y0 aquele ali é o x0 então isso aqui você vê graficamente que é verdade a qualidade de y ser menor ou igual que y0 é igual a qualidade de x ser menor ou igual que x0 aí aqui só esse evento ser equivalente logo a probabilidade desse evento é igual a probabilidade daquele aí a gente vê a derivada a gente vê que a derivada desse y da f de y é igual a 1 nesse caso particular né ou seja isso quer dizer que o y é uniforme ou seja se eu pegar minhas amostras de x e aplicar essa transformação que é dada pela cdf de x a variada resultante é uma uniforme então o contrário também é verdadeiro se eu pegar uma uniforme e aplicar a inversa da cdf eu obtenho a amostra de x ou seja se eu quiser converter aqui eu tenho x e aqui eu tenho y se eu quiser converter de x para y eu aplico f de x de x se eu quiser converter de y para x eu aplico a inversa essa aqui é a ideia só que com essa demonstração a gente está provando que isso aqui é uniforme aqui são essas de x então isso é uma técnica para converter ou de x em uniforme ou de uniforme em x essa aqui é a ideia desse método ok? ok? foi ah sim vamos chegar lá tem mais algum comentário sobre essa lista de simulação? então nós vamos passar para o segundo tema tem mais alguma dúvida em geral se não é uma coisa que a gente está fazendo até agora tá então vamos passar para a parte transformada então é eu pedi para vocês assistirem um vídeo foi feito em alguns períodos passados é sobre transformadas então então só para a cada vez que eu avalio a minha transformada transformada a minha função em um certo para um certo s em um certo valor de s estou tirando o s e s no momento dela não é? é, cuidado então eu gosto da analogia que a Mor fez no livro dela que é uma analogia com é tem a do varal que eu gosto muito também que é a que eu já conhecia antes mas além da do varal ela fez uma analogia com uma cebola ela fala que você vai descascando a cebola e aí na medida que você vai descascando você vai obtendo os momentos com às vezes algumas lágrimas correspondentes ao trabalho que dá para fazer isso mas com o computador é tranquilo é então está aqui a imagem da cebola não é isso toda vez que eu avalio em um s igual a n tirando um n no momento é a casca mais de fora é de x depois é de x ao quadrado é de x ao cubo é de x à quarta né é essas partes de dentro é então o momento mais de fora que é a média né está na camada mais externa da cebola e não dá muito trabalho para descascar esse já o segundo que está um pouco mais interno dá um pouco mais trabalho depois tem o terceiro o quarto e cada um é vai fazendo que você solte mais e mais lágrimas né então é só você ir descascando para ir obtendo agora é o ponto em que você avalia ok é então a transformada no ponto 1 é sempre igual a 1 é e aqui ó onion peeling chama de brincadeira onion peeling the onion ok então esse é o onion peeling the onion ele diz que a derivada no a primeira derivada ok é da média a primeira derivada dá a média a segunda derivada no ponto z igual a 1 não dá exatamente o segundo momento ok então essa é uma coisa importante é que eu passei batido na última aula mas dá o segundo momento menos a média exatamente então a gente já dá a variância quase a variância ah faltou um quadrado ali exatamente então na prática para obter a variância você precisa primeiro pegar é essa esse cara é somar a média para obter o segundo momento e depois subtrair a média ao quadrado no livro ele faz isso ele pega a variância e coloca a função das derivadas sim sim certamente é mas pode fazer você pega a expressão formal da variância a variância de x é igual a valor esperado segundo momento menos quadrado a média ok então isso aqui é igual vai ser soma a média também é vou botar aqui na você pode botar na tecnologia do livro que a gente está usando g de x de s então a derivada a segunda com relação a s no ponto s igual a 1 ok só que isso aqui vai dar menos por x então a gente tem que somar e depois ainda tirar o quadrado somar com o quadrado não seria diminuir o quadrado é acho que o que eu não entendi é o que acontece quando eu avalio em outros z maiores outros valores de z maiores é no caso aqui a gente tem que usar o número s mas s tanto faz perfeito é então a pergunta do matheus é é o que acontece quando a gente avalia em z maiores eu não sei ok é a gente em geral vai estar avaliando sempre ou em zero ou em um é é é é exatamente os momentos exatamente isso é da onde que veio esse 1 é então a gente pode ver acho que tem até a prova aqui é bem simples até a prova tem aqui a prova é ela fez assim é então aqui a gente obtém uma prova a um rascunho é da prova formalmente pode ser obtido via indução é mas a gente vai escolher apresentar dessa maneira para visualizar o que está acontecendo ok então olha só ela botou aqui a tem várias maneiras de provar isso aqui a Mor decidiu apresentar dessa forma bem algébrica o que que ela fez ela pegou a transformada é é é igual a isso é por definição é igual a isso a probabilidade de ser zero vezes elevado a zero mas a probabilidade de ser um vezes elevado a um mas a probabilidade de ser dois vezes elevado a dois probabilidade de ser três vezes elevado a três isso aqui é a anotação dela para a probabilidade de x ser igual a zero ok então a gente vê logo de cara que isso aqui no ponto z igual a um é igual a p de x zero vezes um mais p de x um vezes um mais p de x dois vezes um então isso aqui é a soma dos p's que é igual a um então ainda aqui fica bem claro que é a transformada do ponto um é igual a um agora vamos ver a derivada transformada a derivada o que acontece esse termo daqui desaparece porque é uma derivada de um com relação a z é zero então desaparece esse termo esse termo daqui vira p de x de x ok é esse daqui vira dois p de x zero elevado a um e assim por diante ok é então você avalia um quando z igual a um e fica a soma do valor vezes a probabilidade da exatamente exatamente a soma de valor e a probabilidade de valor valor e a probabilidade de valor e assim por diante da própria end x aí ela vai mostrar aqui o caso da segunda vamos fazer a segunda derivada a gente faz a segunda derivada esse daqui vai desaparecer elevado da que esse daqui vai virar dois p de x dois esse daqui vai virar três vezes dois p de x vezes z quatro vezes três vezes p de x z ao quadrado e assim por diante então isso daqui é igual o que? é igual a é dois vezes um três vezes dois quatro vezes três e assim por diante então isso aqui é o valor de espalho de x vezes x menos um por quê? aquela lei que a gente tinha falado o valor de espalho de x vezes x menos um é igual ao somatório de x vezes x menos um né? dois posso contar dois eu posso até contar zero pra quem se quiser é porque zero vai ficar negativo não tem problema mas não tem problema elas são iguais a zero exatamente sim pode ser ok oi é no momento zero né isso quando a gente avalia em zero a gente tem a probabilidade mesmo exatamente faz sentido a gente pensar em a gente olhar onde as demais derivadas no ponto zero claro é uma boa pergunta é alguma coisa é uma boa pergunta qual a derivada é uma boa pergunta nunca pensei sobre isso foi mostrado na outra aula que a enésima derivada da transformada é igual a n a probabilidade é exatamente é isso mesmo é não tá certo isso que o lugar falou aqui quando eu pego no ponto zero dá a probabilidade de x igual a zero quando eu pego a derivada e aplico no ponto a primeira derivada do ponto zero dá a probabilidade de x igual a um se pegar isso daqui e aplicar no ponto z igual a zero essa aqui é derivada no ponto z igual a um mas aqui é derivada no z igual a zero tá vendo da própria p de x igual a um mas que coisa interessante né porque quando a gente aplica no a quando a gente vê as derivadas das transformadas e a gente aplica no ponto zero a gente tem a probabilidade da variável assumir aquele valor exatamente quando a gente fica no ponto um a gente pega o momento aquele momento da variável é mas faz sentido porque no ponto zero a gente tá pegando só o primeiro termo enquanto que no ponto um a gente tá pegando a soma de todos os termos é mas é já levando em conta esse ajuste que foi obtido a transformar pela derivada que foi multiplicar todos por um valor correspondente a eles né pra um que é proporcional ao expoente então essa que é a ideia eu não sei se assim pra eu escrever pros dois primeiros né pra o momento zero isso faz sentido mas eu não consigo imaginar isso sendo tão claro pras transformadas mais a frente qual? o momento a probabilidade ou os dois? essa questão que o senhor falou de fazer sentido porque no momento zero você é outra maneira alternativa de escrever isso que eu acho que também ajuda bastante a visualizar é como ela botou lá se quiser provar formalmente você faz via indução não parece ter uma relação muito clara entre o fato de a gente tá tipo assim do mesmo termo a gente gerar tanta probabilidade da variável assumir aquele termo quanto o momento daquele número é é mas uma forma que eu acho também que ajuda pra visualizar é que você pode escrever isso daqui como sendo o valor esperado né de z elevado a x a derivada disso com relação a z né é no ponto z igual a 1 ok é e aí quando você vai tirando as derivadas ok é fica bem claro né porque isso aqui quando é esperado a derivada com relação a z quando você vai tirando as derivadas fica bem claro que vão caindo os equipamentos cada vez x x menos 1 x menos 2 x menos 3 então fica bem claro porque que aparece isso x menos 1 né acho que fica é bem bem claro isso e e aí também fica clara a questão do caso do z igual a 0 porque é a ideia do z igual a 0 né é que a gente vai ter o que por exemplo valor esperado né é de por exemplo no caso da primeira derivada né por exemplo vai ter o z vezes é isso aqui né eu passei pra dentro a derivada e fiz a derivada com relação a z aí é também fica bem claro que quando você substitui isso aqui por 0 isso aqui vai sempre dar 0 com exceção do caso em que x menos 1 é igual a 0 ou seja que x é igual a 1 né então é fica claro que vai ter alguma coisa especial pro caso x igual a 1 que o resto todo vai ser igual a 0 né é então isso aqui no ponto z igual a 0 igual a isso aqui no ponto z igual a 0 é que é igual né a x vezes z aí a gente tem que botar todos os valores de x né 0 vezes z elevado a 0 menos 1 vezes a probabilidade de x ser igual a 0 mais 1 vezes z elevado a 1 menos 1 probabilidade de x ser igual a 1 mais 2 z elevado a 2 menos 1 probabilidade de x ser igual a 2 e assim por diante todos vão dar 0 com exceção desse porque 0 elevado a 0 dá 1 que vai dar a probabilidade de x ser igual a 1 né e aí se você for fazendo isso várias vezes vai ver que isso vai sempre se repetir os termos que estão à esquerda né os termos que estão à esquerda desse elemento especial que você está considerando vão ser iguais a 0 porque vão ser 0 multiplicado por alguma coisa é e os termos que estão à direita vão ser 0 porque o z vai ser 0 elevado a alguma coisa positiva o único caso especial vai ser esse caso daqui que vai ser 0 elevado a 0 eu acho que é que é a ideia professor é realmente é uma coisa que é eu não sei quem que bolou isso né a gente sabe que ele transforma de Laplace tem nome de Laplace que ele que bolou por causa do contigo que é o caso discreto mas realmente foi uma sacada né que tiveram perceber que escrevendo dessa dessa forma a polinomiaz consegue obter um monte de propriedades interessantes né tudo se encaixa muito bem e realmente acaba estando uma ferramenta bem útil fala professor aqui no ah Vitor quem é é o Vitor fala Vitor eu gostaria de entender como que a gente poderia representar essa função geradora para calcular a probabilidade no caso em que a gente tem eventos do tipo cara ou coroa que não são mais numéricos são tipo ah pois é é então esse ponto aí que o Vitor está trazendo é um ponto bem interessante né é tudo isso aqui só funciona no caso das variáveis aleatórias serem variáveis aleatórias numéricas né porque a gente está transformando num polinômio né e esse polinômio tem coeficientes numéricos a vastíssima maioria das coisas que a gente faz nesse curso só se aplica a variáveis numéricas em aprendizado por máquina muitas vezes aparece variáveis que não são numéricas são categóricas né então na área de teoria da informação que a gente acaba analisando essas outras possibilidades usando né as ideias de entropia informação mútua e assim por diante é então essas são métricas alternativas que não dependem da sua variável aleatória ser numérica né aqui se a gente quiser aplicar isso pra cara e coroa a gente precisa dar um número pra cara e número pra coroa dizer por exemplo o cara sei lá é zero e coroa é um tipo de encoding exatamente fazer um tipo de encoding pra conseguir isso é mas isso é realmente se resolve quando a gente por exemplo ao invés de calcular a variância né a variância das cores das camisas nessa turma ou a variância do resultado de uma moeda não tem como calcular isso né mas tem como calcular a entropia então é até bom que chamou a atenção disso Victor porque é a gente está encarando aqui a transformada como sendo uma esperança né então é varrarias das quantidades que a gente considera são esperanças né então a variância é uma esperança né então o valor esperado de x é o somatório de x e a probabilidade de x é igual a x né a variância de x é o valor esperado de x menos é isso aqui né que é igual a o valor esperado de x ao quadrado que é igual a ok então a variância é isso a transformada que a gente vai chamar de x de z é uma das formas de x é a gente pode usar s para ficar igual ao do livro assim o que é x é é positivo ok então tudo isso são esperanças só que uma coisa interessante aqui é que em todas as esperanças se você ver o x aparece solto aqui ó aparece um x solto aqui aparece um x solto implícito porque bom até posso escrever explicitamente aqui também né isso aqui é o somatório então aparece um x solto aqui ok aqui aparece um x solto aqui no expoente ok então o fato de aparecer esse x solto é que força a gente tem um encoding numérico porque não tem como eu pegar por exemplo cara vez alguma coisa ou sei lá azul vez alguma coisa ou sei lá preto elevado ao quadrado ou sei lá z elevado a rosa por exemplo não tem como fazer isso né então qual é o macete né pra entropia você vai criar uma métrica em que nunca vai aparecer o x solto e vai sempre aparecer dentro de uma probabilidade essa que é a ideia da entropia então a entropia de x também é uma esperança ok também é uma esperança que nem essas outras só que ela é esperança de que da probabilidade de x ser igual a x na verdade vou botar assim pra cá agora olha só o x nunca tá solto ele tá sempre dentro do operador de probabilidade tá vendo é então o log de um número entre zero e um é negativo então esse aqui é a função de menos na frente ok é essa é a definição de antropia então na definição de antropia você vê que em nenhum momento aparece o x solto então isso aqui é igual ao somatório né de que da na verdade desculpa interesse isso aqui não tá esse p vai aparecer depois ok ok então isso aqui ok eu não entendi o que é a gente vai parar por aqui é mas é é bom vocês saberem porque aqui a gente tá falando muito sobre essa questão de esperança como sendo um operador né é então esse é um caso especial em que a gente tá fazendo a esperança de uma função de uma variável aleatória então isso aqui é uma função da variável aleatória log da probabilidade da variável aleatória porque essa função de probabilidade é uma função como qualquer outra a PMF é uma função como qualquer outra ela mapeia números quaisquer ou quantidades quaisquer não só números né mapeia elementos quaisquer em números entre 0 e 1 então isso aqui é uma função que agora é isso aqui não aparece o x-souco em nenhum momento então eu posso por exemplo se tem cara em coroa eu posso tampular com a entropia dessa moeda porque a entropia é igual a valor de esperado de menos log de px que é igual a menos somatório px igual a x log px o que é que você já conheça a sua distribuição a pior é claro não com certeza é tudo isso todos esses então assim eu conheço a distribuição porque em todos eles aqui todos aparecem px igual a x px igual a x px igual a x eu posso estudar uma tabela dizendo que olha é exigir até pode ser uma coisa misturada se x for 0 por lá x é 0.1 se x for cara é 0.3 se for azul é 0.5 e se for menos menos 1 e essa lógica ainda se não tem exatamente essas daqui você não vai conseguir trabalhar com coisas assim mas essa daqui você consegue porque ela só usa o lado direito a coluna do lado direito ela não usa o lado esquerdo ok ela mede a incerteza então a ideia é a seguinte é você é está medindo a unidade dela é bits então ela está medindo quantos bits você precisa para codificar aquela variável aleatória então por exemplo se você tiver uma moeda não enviesada ok é a entropia dessa moeda é 1 bit porque você precisa de 1 bit para dizer se deu cara ou coroa ok por outro lado se ela for completamente enviesada para cara ou completamente enviesada para coroa a entropia dá 0 por quê? porque você não precisa transmitir nada pela rede você já sabe de antemão que ela sempre dá cara ou sempre dá coroa é e aí nesse caso particular do da moeda ok então é nesse caso particular da moeda como é que fica essa é o caso mais fácil para entender a motivação por trás dessa entropia e por que que aparece esse log então é como é que fica essa função ok assumir que ela dá cara com então a entropia de x nesse caso vai ser igual a menos p log de p onde p é a probabilidade de dar cara ok menos 1 menos p log de 1 menos p onde é 1 menos p é a probabilidade de dar coroa ok então é igual a isso aí então p fazendo que a probabilidade de dar cara ok então essa é a forma da entropia e aí você se você plotar essa função aqui eu vou botar o log na base 2 ok então é se p for igual a 1.5 aqui vai dar log é de 2 a lado menos 1 na base 2 dá menos 1 então aqui vai dar menos 1 menos 1 vai dar positivo então dá 1.5 mais 1.5 que dá 1 então aqui vai dar 1 ok então aqui vai dar 1 entropia posso ter que ter de x que é igual a entropia nesse caso é a função de p quando p for igual a 0 quando p for igual a 1 você vê que vai dar 0 ok por quê aqui vai dar 2 elevado a 0 ele dá 1 e aqui 1 menos 1 aqui vai dar 0 log de 0 0 log de 0 a gente vai assumir que é igual a 0 então aqui vai dar 0 quando p for igual a 1 0 quando p for igual a 0 vai ser uma função assim ok então ela mede a incerteza quando você está aqui a incerteza é muito pequena quando você está lá aqui a incerteza é a maior possível é basicamente a gente está pegando o tamanho mais do que a gente precisa para emitir uma coisa de uma variável é só que a gente não não sabe tudo sobre ela é você tem amostras você até pode saber a distribuição só que você quer transmitir pela rede amostras são variáveis adatórias então às vezes dá caras dá coisa você tem um 3 não sei mas pensa de forma mais genérica assim eu estou dizendo assim qual o valor máximo de bits que eu preciso para representar exatamente eu diria o valor mínimo é quantos bits se você tiver mais é é é é o valor mínimo de bits que eu preciso por amostra para transmitir então esse é o caso de uma moeda não tem como você compactar a ideia é você pode pensar em compactação de dados só que não tem como você compactar se for tudo IID01 porque a ideia é que se for IID01 não vai ter padrões que vão se repetir essa que é a ideia assim de maneira consistente pode acabar dando sorte de vez em quando ter um padrão ou outro mas consistente não vai ter algo que você possa se aproveitar não é que nem na língua portuguesa por exemplo qualquer outra língua que tem muita redundância então você pode compactar tem algoritmo de Huffman que diz como você compacta de maneira ótima dessas frequências das letras dos símbolos mas então esse é o caso de ser só duas possibilidades no caso geral de você ter uma variável aleatória uniforme por exemplo pensa o caso que agora eu tenho um dado aqui é uma moeda de dois lados pensa que eu tenho um dado de oito lados ok qual é a entropia de x nesse caso assim um dado uniforme então vai ser menos o somatório o problema de x todos eles são um oitavo log na base dois de um oitavo só que log na base dois de um até oito então isso aqui é igual oito vezes um oitavo vezes log aqui já botei é vezes log na base dois de oito que é igual a três então você precisa de três bits para codificar o resultado de um dado de oito e assim por diante se tiver oito mas a entropia não vai de zero a um nesse caso daqui de um cara e coroa no caso um dado vai de zero a três ela sempre vai variar entre zero e esse cara daqui esse aqui é igual a dois ao cubo né ela sempre vai variar entre zero e o log na base dois e o valor máximo que o seu variable pode assumir porque você vai no caso mais extrema você vai ter uma uniforme então vai variar entre zero e três no caso de um dado de oito dados se você puder ter viés né a sala já vai crescer de zero não 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 a entropia a entropia ela varia entre zero e o log na base dois do valor máximo que a variável pode assumir porque esse aqui vai ser atingido no caso da uniforme no caso da uniforme você vai precisar do número de bits que é igual ok não necessariamente o valor vai ser vai ser inteiro né então a gente pegaria tipo o cilindro do negócio é porque aqui é desculpa quando eu boto aqui máximo o correto mesmo seria o tamanho do suporte ok a cardinalidade do suporte porque que é o suporte são os valores que ela pode assumir isso aqui é o número de elementos que eu suporte porque não importa se os números são um, dois, oito o que importa é que tenha oito valores possíveis não como você coloca o dado o dado de oito faces é o domínio exatamente o domínio é exatamente não importa exatamente não importa a etiqueta o que importa é que tenha oito faces então é cardinalidade do suporte, cardinalidade do domínio é isso que importa então é acho que isso aqui foi bom é porque bom aí tem um monte de outras métricas que se extraem a partir da antropia tipo informação mútua que é a divergence e assim por diante mas aí realmente é um livro de teoria da informação que é até muito didático elements of information theory é tipo a bíblia da teoria da informação é ok mas para os fins desse curso o que importa é que a antropia é uma esperança de uma função de uma variável aleatória ok isso daqui ou seja ela é uma esperança igual a transformada né você pode pensar até como sendo uma transformada né só que que nem a transformada Z tem essa transformada que transforma a sua variável nessa entropia né enfim mas a motivo que transformada é uma esperança especial é porque ela coloca esse ingrediente extra que é essa variável Z que é como se fosse a corda do varal né enquanto que nessas outras você não tem esse ingrediente extra né ok mais algum comentário pessoal tranquilo você podia falar sobre o exemplo do livro depois do Branding Process que é um subenome é vamos voltar agora então para os slides né e para o livro é então aqui tem os slides é eu posso abrir o livro também acho que ele está aqui aqui ó é aqui é então ele está falando aqui que a Galton né que é o mesmo daquele Galton Board que a gente mostrou colocou colocou a seguinte pergunta né é é uma grande nação é para a gente vai só se preocupar com os homens então isso aqui então isso aqui é uma visão machista da sociedade eu sempre quando vejo isso gosto de lembrar que eu tive um professor no doutorado lá nos Estados Unidos eles estão um pouco mais liberais com isso então é às vezes o homem quando se casa também incorpora o sobrenome da mulher é e e aí ele fez isso e foi uma coisa engraçada até porque é ele é professor de aprendizado por máquina né é e e se chamava Eric Miller e a esposa dele se chamava é não sei o nome o primeiro nome Learn e ele incorporou e ele fez esse casal chamou Eric Learn Miller né então ele falou que incorporou o aprendizado por máquina no nome dele né é e é e tem uma trocadinha também que é ML né Machine Learning e apareceu LM no nome dele trocado então ele disse que gostou dessa dessa possibilidade né mas aqui é uma população é enfim que só estamos preocupando com os homens é tem N homens e e e e e e e então em cada geração uma uma percentagem a zero dos adultos não tem nenhum filho homem uma probabilidade a um tem um filho homem a dois tem dois filhos homens e assim por diante é off spring distribution é isso aí e aí ele perguntou o seguinte acha a proporção é de a probabilidade né que a proporção de nomes de família que vão ser extintos depois de R gerações é e how many instances there will be of the surname being held by M person e também com a probabilidade de você ter M pessoas que vão ter aquele sobrenome depois dessas R gerações né e aí ele mandou opa o mito se travou ah caramba peraí é acho que agora voltou até mas ou não ah tem que ver se acabou a bateria não é engraçado o que houve aqui agora voltou cadê o será que aqui ah é boa valeu tá tentando reconectar será que a conexão tá tão é estranho faz de repente não não sei se alguém tem uma outra a minha é acho que eu tô usando aqui é vivo se puder é eu tô usando é vivo aqui não sei se a sua for vivo acho que não vai fazer acho que não sei se voltou acho que voltou ou não não sei a tu é vivo também acho que sim ah ah obrigado vamos ver é tá aberto deixa eu ver 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 deixa eu dar um ping aqui pra ver se tá muito ruim tá meio ruimzinho mesmo qual é o teu que você abriu Daniel abri é esse aqui ah eu preciso da senha o microfone tá mutado tá professor ah é eu posso ah peraí será que vale a pena acho que vale né tá tão intermitente tô mudando de rede aqui pra do celular Daniel vamos ver se fica melhor talvez é bom deixar é perto acho que é isso sim engraçado que o o ping vocês estão me ouvindo pessoal ah não agora tá oi vocês estão me ouvindo sim né engraçado tá é porque aqui o o ping tá dando falha mas que pode é mas eu abri aqui só que acho que o problema pode ser a não sei bom é a coisa a gente tá gravando aqui também então ele tava mostrando aqui no livro do Dobro que então foi uma comunicação entre Galton e Watson né ah então é a partir dessa colaboração entre Watson e Galton que surgiu esse estudo de branching process ok é mas fala Daniel o que que você queria que a gente comentasse mais sobre isso ah é pois é então essa é uma coisa interessante nesse livro que ele foca muito nessa questão dessa classificação né então vamos falar sobre isso sim é então então pessoal na verdade deixa só primeiro recapitular aqui que na aula passada deixa eu passar por esses slides de novo rapidamente a gente falou que foi transformada como sendo uma forma alternativa né de caracterizar uma variável aleatória ao invés de usar a tabela usar a transformada a gente falou mostrou aqui algumas transformadas é de algumas variáveis conhecidas aí mostrou como construir a binomial a partir da Bernoulli aí mostrou o primeiro resultado importante que a soma no domínio real vira o produto no domínio da transformada aí o segundo resultado importante que diz que a soma do número aleatório de variáveis cada uma controlada x tem a transformada de n aplicada no ponto x e de s é esse segundo é então a gente pode fazer exemplos dele vamos fazer é vamos fazer alguns exemplos ok então exemplos desse resultado exemplo n é constante igual a c ok n é uma constante tudo bem sim é então x e vamos assumir que os nossos x e de z são Bernoulli então ele é igual a zero com probabilidade 1 menos p e 1 com probabilidade p isso aí tem que ser só x e esse aí já é uma transformada por z ah é obrigado aí então x e de z vou botar s para ficar igual lá x e de s é igual a zero vezes 1 menos p vezes é 1 menos p 1 menos p vezes s mais p ok então ele é igual menos p mais p vezes s agora se eu quero fazer então o somatório vou chamar de p o somatório dos x ou seja p é igual para i variando de 1 até n e esse n é uma constante então ele é x1 mais x2 mais xn o que esse pessoal está dizendo é que isso aí é igual a n no ponto x i de s só que o que é o n n é uma constante então n de s é igual a valor esperado de s elevado a c que é igual a s elevado a c que é uma constante então isso aqui é s elevado a c no ponto s igual a x x i de s ou seja isso aqui é igual a x i de s elevado a c ok ou seja isso aqui é igual a x i de s vezes x i de s c vezes esse é um caso especial que é exatamente o caso de como obter isso aqui eu sei quanto vale x e de s que é aquilo ali então isso aqui é 1 menos p mais p vezes s tudo isso elevado a c essa é exatamente a transformada de uma binomial em que você tem c tentativas cada tentativa gerando sucesso com probabilidade p então esse é um exemplo que eu vou estar aqui como exemplo 1 por que que isso aqui é tão poderoso poxa agora vamos trocar vamos dizer que vou botar aqui exemplo 2 agora não vou mais dizer que é 0 com probabilidade de 1 menos p e 1 com probabilidade de p vamos dizer que é igual a por exemplo você pode inventar o número que você quiser aqui por exemplo 2 com probabilidade de 1 menos p e 1 com probabilidade de p agora se eu for tentar escrever é a probabilidade de o meu b ser igual ao meu bzinho botar uma fórmula aqui isso aqui eu não tenho a menor ideia de como fazer foi transformada é bem fácil transformada exatamente mesmo assim é só trocar o lugar que está 0 por 2 dá tudo certo pronto está aí está transformada dessa nova variável que é a soma de variáveis que são cada uma igual a 1 com probabilidade de p e 2 com probabilidade de 1 menos p pois é comecei com esse caso simples que é uma constante vamos passar por exemplo 3 em que não seja mais que é o caso totalmente genérico mas aqui eu fiz um caso especial esse caso especial que é uma constante também funciona porque nesse caso degenera para isso aqui porque se ele é uma constante então N de S é S de WC é um caso especial mas ali em cima seria um N genérico exatamente eu vou botar exemplo 3 exemplo 4 eu vou botar exemplo 3 aqui para mostrar mais uma coisa que pode ter mais uma opção não precisa ser só duas opções pode ser 1 com probabilidade de p 2 com probabilidade de q sei lá 3 com probabilidade 1 menos p menos q mesma coisa ok então é só trocar aqui por q e pronto só trocar aqui no final pronto já tem a transformada da da minha nova generalização da binomial que agora eu tenho uma soma isso aqui não é só que tem associado com probabilidade de p e fracas com probabilidade de p agora eu tenho uma soma de variáveis que cada uma é igual a 1 com probabilidade de p 2 com probabilidade de q e 3 com probabilidade de 1 menos p e menos q posso fazer o que eu quiser ok eu tenho uma soma né é exemplo da gente exemplo estava no vídeo né eu tenho por exemplo eu tiro 3 cartas eu tiro c cartas cada carta pode ser 1 com probabilidade de p 2 com probabilidade de q e 3 com probabilidade de 1 menos p e menos q qual é a soma das cartas exatamente dada por essa transformada aqui essa é a transformada da soma professor qual é a conclusão sobre o n então é que aqui eu estou considerando o número de cartas número de experimentos fixo c constante então o que eu estou dizendo é que é simplesmente pegar a transformada e elevar essa constante ok porque n de s é s elevado a c mas sabendo o número de experimentos exatamente porque eu estou assumindo que é constante é um exemplo específico que esse c é uma constante então o que eu estou dizendo é que nesse caso o b de s vai ser simplesmente o x e de s elevado a c você poderia dar um exemplo assim tipo de aplicação é então o exemplo experimento sei lá então o exemplo é exatamente um exemplo bem concreto é da soma das cartas você puxa uma carta exatamente você puxa duas ou três cartas com a soma dos valores que você puxou é mas poderia ser também o dado você joga o dado duas vezes com a soma dos valores é claro que é exatamente o próprio exemplo do vídeo tudo bem agora vamos botar mais um exemplo aqui oi 3 a 3 e assim exatamente só que aqui é condicionado que o cara teve ser filhos porque é condicionado que na geração anterior você tinha ser indivíduos se você tinha ser indivíduos quantos filhos vai ter na próxima geração é o número de filhos no primeiro mais o número de filhos no segundo então isso aqui é condicionado que você sabe quantos tem na geração anterior é isso aí agora vou botar aqui o exemplo do 4 em que o N não é mais constante. Então, vamos fazer esse exemplo? Então, na verdade, uma coisa muito legal é que a gente viu que a soma de fluxos expoação dá proação, e a separação de fluxos expoação também dá pro fluxos expoação. Esses dois resultados, na verdade, são casos especiais desse resultado daqui. É o de novo. Ah, então, não é só vou chamar isso aqui de lambda maiúsculo. Ok? Então, aqui, opa, ah, valeu. Qual é o teu? Tá aqui, deve estar aberto aí. Valeu. Ah, sim, sim. Qual é o teu? Esse teste, um, dois, três. Valeu. Eu acho que não tá aberto. Esse teste, um, dois, três, quatro. Vou fechar, daqui a pouco. Mas ele tá tentando... Ih, ele foi tentar conectar na minha, não sei porquê. Será que a minha ficou boa de novo? É, ele trocou, né? Talvez seja. É. Vou tentar aqui com essa. Ele tá trocando sozinho, né? É. Deixa a celular aqui. Valeu. 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 Putz. Ele não conseguiu conectar. Talvez tenha... Por que que ele não tá... Talvez você tem que botar... Ah, ele tá entrando. É, mas tá entrando com o meu. Eu queria... Mas... É, se for... É, se funcionar, tudo bem. Eu acho que ele tá tentando o meu porque ele já sabe a senha. Nem é que seja melhor. É, eu acho que eu vou voltar pra ele esquecer, talvez, essa. Como é que eu faço pra ele esquecer isso? Wi-Fi settings. Ah, não conseguiu conectar, mano. Não conseguiu. Não? Como é que eu... Não sei porquê. Mas ele chegou a conectar? Show password. Peraí. Could not be joined. Try... Show password. Qual era... A tua, Daniel? Era... Copy. A tua não tá mais aparecendo também. Eu fechei a abelha de novo. Valeu. É. A gente não tá conseguindo nem entrar, né? Que estranho. É. Ah, de repente você pode fazer o streaming do teu mesmo. Você conecta. Ah, essa. É. Acho que sim. Mas se tiver funcionando bem do teu, você pode fazer o streaming daí, porque é... É, eu tô gravando, acho que é uma maneira. É, uma opção. Então... Vê aí se... Aí fica com redundância. Conseguiu? Tá transmitindo a aula? É, eu não tenho ideia de por que que... Ah, bom, bom. É, eu tenho que ver. Boa, saída. Eu não... A minha nem tá mais aparecendo. Eu não tenho ideia de por que eu não sei. O meu microfone aqui tá desligado. Vou fechar aqui. Então, a gente ia falar mais um exemplo. Então, essa ideia de soma de fluxo de poisson e separação de fluxo de poisson. Exemplo 4. Exemplo 4 é a soma de fluxo de poisson. E o exemplo 5 é a separação de fluxo de poisson. Ou seja, no exemplo 4, a gente quer mostrar que se N1 for poisson com taxa de λ1 e N2 for poisson com taxa de λ2, então, N1 mais N2 é poisson com taxa λ1 mais λ2. Aqui, na separação de fluxos de poisson, a gente quer mostrar que se N1 for poisson com taxa λ, vou botar aqui um λ2 maiújo, vou botar λ2 com a som. O problema é que agora eu não vou estar gravando, só estou gravando o áudio, não estou gravando o vídeo. Tem que ser a câmera do OBS, deveria ter uma câmera aqui, adicionar, video capture, mas tudo bem, vamos ficar só o áudio mesmo. É, poisson com taxa λ, se N1 for poisson com taxa λ, eu extrairia uma fração P das minhas amostras, então, é, o meu N, esse cara eu vou chamar aqui de N1 também N2, esse, eu posso chamar de N1 e N2, então, esse aqui eu vou chamar de N, que é o total, se o N for poisson com taxa λ, então, N1, que foi o fluxo obtido pela extração de uma fração P das amostras, também é poisson com taxa λ vezes P. Então, esses são os dois resultados, e ambos são uma consequência, ambos são uma consequência daquela, daquele resultado que, é, a soma, é, o número de elementos aplicados no ponto. Então, como é que a gente prova isso? Esse caso daqui, é, o caso em que a soma, né, que é o N, que é a soma, é igual a N1 mais N2, então, o meu N, que é o número de elementos que eu estou somando, né, que aqui, aqui, é, bom, talvez esse seja, eu vou usar outra letra, né, talvez, pra não confundir com aquele N lá, chamar tudo de N, aqui, 3 já é melhor, né, Então, vamos lá, vamos lá. Como é que eu mostro que a soma de dois poissons dá uma poissons? Então, meu N, nesse caso, é 2, que é uma constante, M1 de S, M1 de S, é a lâmpada, não, é, é elevado a menos lâmpada, vamos dar um T, um menos S, M2 de S, é elevado a menos lâmpada 2, T, um menos S, quando eu faço N, e a minha soma, que é o N, N de S, Oi? Deixa eu tirar esse S daqui, porque esse S vai confundir, porque a gente tem um S mais 2, que é uma distância, fala. É, principalmente, a gente não tem um T, porque T não é parâmetro. É, não, mas eu fico, como eu estou dizendo que eu estou, a taxa, vamos fazer isso aqui, a taxa, eu estou dizendo que eu estou observando por um tempo T fixo, tudo bem, só para simplificar. Então, isso aqui são as taxas, e mais uma T, é o meu período de observação. Então, meu N de S é igual a N de MI, é o problema que eu vou ter que assumir que os dois nombres são iguais, porque senão não vai ser N de MI de S, porque tem que ser tudozinho D. Vamos assumir que o lambda vai ser igual a número de 2. N é igual a MI de S, então, isso aqui é igual a MI de S ao quadrado, que é igual, então, a E elevado a menos lambda T menos S ao quadrado, que é igual a E elevado a menos 2 lambda T menos S. Ou seja, se eu somo duas poissons, cada uma com taxa lambda, o resultado é uma poissons com taxa igual a soma das taxas. Esse é o resultado. Ele é um caso especial daquele, porque eu usei aquele resultado para provar esse. Até quem tem alguma dúvida? Agora eu vou mostrar o outro caso, a separação. Professor, eu acho que talvez confunda com quem está assistindo online, porque você botou um lambda ali nos poentes, só que antes você estava usando lambda 1 e lambda 2. Lambda seria... Ah, você está igual a lambda 1 e eu não estou na exame. É, eu botei que eles estão iguais para poder usar o resultado, senão seria um produto, mas não iria dar exatamente o resultado. Talvez. Agora a separação. Como é que eu separo os fluxos por a som? Eu tenho um fluxo por a som, um caixa lambda, eu quero separar e ver o fluxo obtido pela separação. Ou seja, eu peguei uma fração P dos caras. Como é que eu faço isso? Agora, o meu N, que é o número de amostras, esse N em si vai ser um poisson com taxa lambda, maiúsculo. Ou seja, o meu N de S vai ser igual a L elevado a menos lambda T menos S. Só que agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou somar N caras, só que cada um vai ser um sucesso com a unidade de P e um fracasso com a unidade de menos P. Então, o que eu vou fazer? A minha variável de interesse, que é esse N, A, vai ser o somatório dos meus XIs, onde cada XI é igual a zero com probabilidade de menos P e um com probabilidade de P. Ou seja, o meu XI de S é igual a 1 menos P mais P vezes S. Se eu substituir isso aqui e ali, ok? Para obter o meu MA que é igual a N de XI de S é igual a E elevado a menos lambda T 1 menos 1 menos P mais P S. Ok? Então, isso aqui é L elevado a menos lambda T. Aqui corta 1 com 1. Né? E aqui fica P vezes 1 menos S. Ou seja, dá uma poação com taxa igual a lambda vezes P. Então, esses dois resultados... Volta um pouquinho. Sim. Porque... Por que a gente botou uma boleira ali? Qual? Ali embaixo. Onde é onde aparece o boleira aqui? Esse boleira é porque eu estou agora fazendo uma separação de fluxos por som. Então, imagina que você tem uma alfândega que estão chegando pessoas com taxa lambda e aí tem um sinal que diz verde, você vai poder ir direto, vermelho, você vai ter que fazer uma investigação extra. Se você vai para o verde com a modalidade P, quantas pessoas saíram por aqui? Se eu disser que entraram N, cada uma dessas N vai com probabilidade P para cima, então vai contribuir com uma unidade para cima. Com a modalidade menos P vai para baixo, vai contribuir com zero para cima. Então, esse número de saídas aqui, que eu chamei de NA, é igual ao somatório de XIs, sabe quantos XIs? N. Então, I variando de 1 até N. Cada um é igual a 1 com probabilidade P e 0 com probabilidade menos P. Então, eu vou somar 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. O número de uns vai ser o número de caixas que vai para cima. E qual a minha população total? É o N. Por isso que... Então, esses resultados de soma e separação sem saber transformada é bem mais difícil de provar, mas com transformada a gente provou os dois como casos especiais daquele resultado geral. E agora, só espantinho, se eu quiser separar em mais opções, em vez de ser só 2, não tem problema nenhum. É. É só continuar... Como é que você faz para separar mais de 1? É bem fácil, porque... é... você quer... repete exatamente o mesmo argumento, aqui vai ser MA, MB, MC, MD, se é que aqui, por exemplo, pode ser PA, PB, PC, PB. Então, é exatamente o mesmo argumento, que vai dizer que esse MA é a poação com taxa igual a λ vezes PA, aqui é λ vezes PB, e isso é o de 8. E a mesma coisa na soma. Não importa quantos você tenha, vai ser N vezes a taxa de cada um. aqui o agregado vai ser 3 vezes 9. Ok? E realmente é bem interessante que os dois saem como consequência. Né? Então, esse é um resultado bem poderoso. É... E que vai ser extremamente importante para a nossa análise de printing process. Ok? Por quê? Exatamente pelo que a gente acabou de falar. que a gente não sabe quantos indivíduos tem na geração anterior. Né? Então, eu acho que talvez é melhor a gente... Ainda mais que a gente não está com o... não está gravando o vídeo, acho melhor a gente continuar aqui com os slides e deixar para cobrir esse negócio da transiente na próxima. Ok, Daniel? Vamos terminar aqui esses slides hoje. Então, aqui a gente está num slide sobre o resultado chave do estudo de epidemias. é... É... Professor, se o senhor não fica aí em cima de layout, se o senhor pode colocar só o primeiro. Pois é, mas o problema é que vai cortar é... a pessoa acho que atrapalhando. Acho que talvez seja melhor deixar... Você está falando para ficar em tela cheia, né? Não, acho que ele fica ainda no... Mas não vai cortar com isso aqui? Eu acho que você consegue ainda... Não, acho que só... Que a palha... É... Você ainda pode colar. O Nii só vai... Ah! Só vai parar de mostrar o código não lá. Ah, ah, entendi. Bom, agora... Tem opções de layout lá em cima também. É, exatamente em cima de cima. Se eu olhar exatamente para esse que o senhor meio de layout ali vai em um tanto período. Isso só mostra de nós. Ah, isso é verdade, né? Aqui? Se eu quiser, eu já vá para falar. É que está dando para mim. Está dando para ver. Aqui? Ah, beleza. PDF only, né? Ah, é porque eu estou sem... É, estou sem a conexão. É... Espera aí, espera sempre. É um pouco forte, mas... É... É... está meio fraco, esse que é o problema. Ah, acho que eu tinha baixado, né? Eu não baixei. Pronto, beleza. É, então, qual é a ideia aqui? É... Então, a ideia é que a gente vai analisar as gerações, ok? Então, é... Seja Gn o número... É... Zn o número de indivíduos na geração N. Então, o que é o número de indivíduos na geração N? É a soma dos filhos dos indivíduos na geração N menos 1. Só que, no livro do Dobro, ele usa essa terminologia. Ao invés de escrever isso aqui como sendo G de Zn de S, ele escreve como sendo G de N de S. É só terminologia, ok? É assim que ele decidiu chamar a transformada Z do... A transformada S a transformada Z do Zn. Ele se chamou de G de Zn de S. É G de N de S. E pelo resultado que a gente acabou de provar, isso aqui é G menos 1 de X de S. Ou seja... Então, aqui, o meu Z0 é igual a 1. meu Z1 é igual a 4. Meu Z2 é igual a 4. Meu Z3 é igual a 1. O meu Z1 é igual a o quê? É igual ao meu X1, que é o número de filhos do indivíduo que estava da geração 1. Meu Z2 vai ser igual a quê? Vou botar aqui 1 em cima só para representar aqui o número de filhos do indivíduo 1 da geração. Da geração 0. Meu Z2 vai ser igual a quê? Vai ser igual a número de filhos do indivíduo 1 mais o número de filhos do indivíduo 2. na geração 1. E assim por diante. Ok? Meu Z3 é o quê? É o número de filhos do único indivíduo que sobrou na geração 2. E meu Z4 é igual a 0. Z5 é igual a 0. E assim por diante. Ok? Então por que que já fazendo uma palhinha do que o Daniel falou de ser transiente por que que o processo é sempre transiente né? É se presente em process porque ou você vai acabar ficando no 0 para sempre então é transiente porque todos os outros estados são transientes só sobra o estrado 0. Você vai ficar no 0 para sempre você vai precisar uma cadeia de Markov que representa o número de indivíduos ou você vai acabar caindo no 0 ou você vai divertir para sempre que também é transiente porque vai ser número de cada vez maior então todos os estados estão transientes. Então o único estado que potencialmente não é transiente é o estado 0. Porque só tem essas duas opções né? Ou você evidentemente vai ficar com 0 ou você vai crescendo para sempre e não vai ter nenhum estado que vai ser revisitado para sempre. Mas se a gente fosse classificado em que todos os estados são transientes menos potencialmente o estado 0. se a gente pensar na cadeia de Markov que representa o número de indivíduos na população né? Então ela é uma cadeia de Markov que tem essa propriedade né? então ela é uma cadeia de Markov que a vastíssima maioria dos estados são estados transientes. Agora se o estado 0 for um estado absorvente ele é um estado absorvente né? Mas se ele for atingido com probabilidade 1 então ela é uma cadeia de Markov que eventualmente tem uma classe de estados que em estado estacionário vai ser é a classe que vai ser uma classe é qual é o nome que a gente tinha dado? é recorrente né? recorrente é essa classe do estado 0 é uma classe de estados que só tem um estado que é o próprio 0 recorrente positiva né? E todos os outros estados são estados transientes. Não tem como classificar a cadeia como um todo é a cadeia como um todo depende se é se esse estado for lançado como um estado com verdade 1 é uma cadeia é que vai ter essa classe que vai ser enfim acho que é o máximo que a gente pode dizer é é uma cadeia é que a maioria dos estados é transiente mas que tem um estado que é recorrente positivo pela classificação de nível lá ela seria ergódica? seria ergódica? que tem um estado que não tem um estado para voltar para ele mesmo não, mas é essa classificação de ergódica então agora a gente falou que é uma cadeia que é recorrente positiva e a periódica é só que essa cadeia ela não para essa ideia de ser recorrente positiva e a periódica pressupõe que a cadeia seja é não, ela pode até ser infinita mas pressupõe que ela seja que tenha só uma classe redutível é, exatamente irredutível só que essa nossa é uma cadeia redutível então para as cadeias redutíveis o máximo que a gente pode fazer é classificar os grupos é, as classes então ela vai ter uma classe que é a classe do zero que é recorrente positiva e a outra classe se ela é transiente ou não vai depender dos parâmetros porque ou ela vai ela é uma classe de status transiente agora se ela vai é se esses status transientes vão eventualmente te levar a propriedade de um para o zero ou se vai divergir para sempre depende dos parâmetros ok que é tipo o cerdo vai continuar crescendo exatamente e nessa cadeia de Markov a gente vai representar os mais como sendo número de indivíduos em cada geração ou isso? pois é essa é uma possibilidade mas essa seria uma possibilidade sim mas aí a gente vai nesse caso que é exatamente a cadeia de Markov que eu tenho em mente que a gente está discutindo aqui os estados dela são o número de indivíduos e aí realmente você tem um passo a cada geração a cada passagem de geração é uma é uma uma das maneiras de representar mas nesse caso você tem uma nesse caso você tem uma cadeia de Markov com infinitos estados exatamente transições com probabilidade muito muito difícil ah sim exatamente por isso que a gente tem esse cabelo de transformada se fosse para analisar aquele de Markov não precisaria usar transformada a ideia de transformada é exatamente como é muito complicado analisar essa cadeia de Markov vamos analisar esse processo dando transformada vai usar direto mas é claro que se você quiser você pode usar aquele de Markov mas vai ser muito complicado então por isso que a gente vai usar a cadeia vai usar a transformada então a gente pode na próxima aula completar esses slides e fazer mais exercícios acho que vai ser isso então ok então é isso pessoal então acho que a gente continua acima aqui fala sim sim deixa eu aqui já está fechado eu tinha aberto o livro aqui mas não me lembro mais onde está sim qual o exercício? capítulo 4 qual exercício? 6 a professora não esquece de parece que não ah boa valeu vou fechar aqui